Apesar do momento de instabilidade econômica do país, o clima é de otimismo. Nós tínhamos um receio inicial, principalmente falando bastante em crise, mas a expectativa foi além dela, ou seja, maior número de expositores que até da última edição da ExpoBel. Desde janeiro, uma equipe de 50 profissionais da Prefeitura trabalha exclusivamente em serviços de melhoria e adequação do Parque Jaime Cane Júnior, que recebeu mais de 500 mil reais em investimentos e terá novidades no espaço de shows e no setor agropecuário, além da acessibilidade. Nós estamos constituindo, e o nosso prefeito tem nos colocado isso aí, de que o Parque Jaime Cane Júnior seja um parque ambiental o mais possível e, consequentemente, que ele receba a ExpoBel de dois em dois anos. Então, essa questão da montagem da cidade de ExpoBel se deu durante toda essa semana e, cada vez mais, as infraestruturas móveis estão tomando conta. Desde o palco de shows, que antigamente era aquele palco nosso, que era permanente e bastante obsoleto, e esse hoje nós temos uma novidade, a questão de um parque novo, rebaixado, com maior acesso à visibilidade da população, também o backstage, toda a área de shows ali vai ser bastante moderna, camarotes com cadeira. Então, as novidades da ExpoBel, a nível de infraestrutura, e, principalmente, uma melhor comodidade a todos os visitantes da 27ª ExpoBel. As dependências do Parque Jaime Cane Júnior estão prontas. Aqueles serviços que a Prefeitura, principalmente de infraestrutura, faz em todas as ExpoBels, a partir de segunda-feira estava tudo pronto. É óbvio que tem coisas que são de última hora, paisagismo, entre outras coisas, mas está tudo ok e com uma expectativa e um otimismo muito grande para a 27ª ExpoBel. A ExpoBel 2016 inicia nesta sexta-feira e prossegue até dia 13, com diversas atrações e expectativa de mais de 300 mil visitantes. Um dos destaques desta edição é a grade de shows, que trará artistas como Michel Teló, que se apresenta nesta noite, Christian e Ralf, Henrique e Juliano, Jades e Jadson, Marcos e Bellucci e Anitta. A feira é promovida pela Prefeitura e tem realização da CEFEB, Rural Leite e Sociedade Rural, em um modelo de gestão compartilhada.